A palavra política é uma palavra polissêmica, significa é uma palavra com vários significados. Você aprendeu na escola palavras assim, como manga, por exemplo, que quer dizer ao mesmo tempo um pedaço da camisa, quer dizer uma fruta, quer dizer também em alguns lugares do país um temporal. Se você observar bem, entre um pedaço da camisa, uma fruta e um temporal, a relação de significado é nula. Então a mesma palavra dá conta de significados que não tem nada a ver uns com os outros. Nós poderíamos dizer que a palavra política também é uma palavra polissêmica, com vários significados, mas é claro, esses significados, eles estão imbricados, eles têm mais a ver uns com os outros, o que torna a sua identificação mais complexa. Começaríamos destacando que a palavra política, ela é derivada de polis, que é a famosa cidade-estado grega. Então nós temos aí a oportunidade de identificar um primeiro significado da palavra política, política, que não é nem mais verdadeiro ou falso do que os outros significados, mas é certamente o mais abrangente deles. Política é um atributo, portanto é um adjetivo, de tudo aquilo que diz respeito a polis, de tudo aquilo que diz respeito a cidade. Perceba, então, que nós estamos diante de um significado adjetivado da palavra política. Assim, poderíamos dar exemplos. Poderíamos pensar num grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas não se reúne num bar para conversar. Essa reunião num bar para conversar não teria, digamos, repercussão sobre toda a cidade. E, portanto, essa reunião de pessoas num bar para conversar não é uma reunião política. Mas vamos imaginar que esse grupo de pessoas pretenda, de maneira organizada, agir nas instâncias decisórias da cidade, no sentido de tomadas de decisão que lhes sejam favoráveis. Então, perceba que a atuação desse grupo é uma atuação que tem consequências sobre toda a cidade. Razão pela qual este grupo passa a ser um grupo político. Tudo é político na medida em que impacta a cidade como um todo. Se você usa dentifrício pela manhã para escovar seus dentes, e, porventura, um dia o dentifrício acabou, e você não pode escovar os dentes, você tem aí um episódio, mas esse episódio não tem impacto nenhum sobre a cidade, então esse episódio não tem nenhuma significação política. Agora, vamos imaginar que você resolva, como legislador, fazer um programa de distribuição gratuita de dentifrício pela cidade, de maneira a incentivar as pessoas a escovar os dentes. Você tem aí um programa que impacta toda a cidade, e, portanto, você tem um programa de dimensão política. Eu espero que você tenha percebido o quanto os mesmos episódios, eles poderão ter uma dimensão estritamente privada, ou poderão ter uma dimensão política, dependendo do tipo de impacto que eles tiverem no grupo, no coletivo, na pólise, e assim por diante. Eu acho que esse é um primeiro sentido. Poderíamos dar um último exemplo. Hoje em dia nós chamamos de político aquele que é um profissional da política. O que seria, então, um homem político? Um homem cuja atuação, por definição, impacta toda a cidade. Então, nesse sentido, um homem político é um homem cuja atividade profissional, de certa maneira, produz efeitos sobre a cidade como um todo. Eu gostaria de mostrar para você o quanto esse significado é amplo, ele é abrangente. Por quê? Porque se, por exemplo, Neymar é agredido por um colombiano com uma joelhada nas costas, ninguém dirá que por isso Neymar é político. No entanto, dentro dessa primeira concepção, esse episódio tem uma dimensão que impacta toda a cidade, e, portanto, Neymar, nesse sentido, tem uma dimensão política. Então, espero que você tenha percebido, nesse primeiro sentido, nós estamos falando de política dentro de uma ideia muito ampla. Eu não estou dizendo que tudo é política, porque o dentifrício que acabou, o pão de queijo que você comeu, o casal de namorados, etc., etc., continuam fora da esfera da política, mas o sentido de política que é muito amplo, infinitamente mais amplo do que o sentido de política que você encontra na editoria do seu jornal. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti